Um bom dia, um boa tarde, um boa noite. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na telinha do seu celular, tablet ou computador. Na nossa aula de música de hoje nós vamos falar de duas coisas muito importantes. Primeiro nós vamos cantar a nossa canção de acolhida e depois nós vamos falar um pouquinho sobre os sons que a nossa boca é capaz de fazer. Mas vamos comigo na acolhida? Cante bem animado. Vamos lá? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Tá na hora de cantar uma canção. Oi, 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 oi. Mostra a sua cara e abre o coração. Muito bem, conforme eu disse, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sons que a nossa boca é capaz de fazer. Espero que você se divirta muito, vamos lá? O primeiro som que nós vamos aprender a fazer com a boca é o som do mastigar da comida. Sabe quando você come aquele sanduíche bem gostoso? Então nós vamos imitar esse som. Lembrando que quando você estiver comendo é importante comer de boca fechada, ok? O segundo som que nós vamos fazer com a nossa boca é o som do bocejo. Sabe quando você acorda com aquela preguiça e abre aquele bocão? O bocejo, vamos lá? Muito bem. O outro som que nós vamos aprender a fazer com a boca é o som dos passos. É assim, ó. Conseguiu fazer? O próximo som é o som da chuva. É assim, ó. O outro som é o som do vento. É assim, ó. E o último som é o som do carro, do motor do carro. É assim, ó. Vamos fazer de novo o som do mastigar da comida. O som do bocejo. O som dos passos. O som da chuva. O som do vento. E por último, o som do carro. Legal, não é? A nossa boca é capaz de imitar vários sons. E lembre-se, você não precisa ficar apenas com esses sons. Você pode inventar outros sons que você consegue imitar com a sua boca, ok? Para finalizar a nossa aula, vou te passar uma atividade complementar. Você vai entrar no YouTube e vai digitar assim, ó. Palavra cantada. Como fazer os sons com a boca. Palavra cantada. Como fazer os sons com a boca. Assista esse vídeo. Ele é muito legal. Um beijo. Um abraço. E não se esqueça de enviar fotos e vídeos para mim, ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.